Música Delegação Timor-Leste se participa e a SEA Games Fulham Maiu Tinangné? Seu NETELI, se qualia o ACNE, no governo buca solução, CARIC, moço a eleição parlamentar e a Fulham Maiu. Turecefe de missão SEA Games Cambosa, renglou a Rua Nulo Ressentolo, Vicente Carvalho da Silva, preocupa que o Presidente da República geramos o decreto eleição parlamentar mono e a Fulham Maiu. Se foi impacto nos, vai a participação da Delegação Timor-Leste, neve se participa SEA Games, e a Cambosa e a Fulham Maiu Tinangné, composto-se atleta, treinador, no nosso oficial Sira, com essa modalidade de esporto rito. Vicente Ateten, se o NETEL, se qualia o ACNE, no nosso governo buca solução, para o cidadão Timor-Leste, rodando-se, cidadão Sirene, lalá constitui direito voto e eleição parlamentar de Nenem. Nenem, nós temos preocupação com o Olimpícamos, também, e eventos importantes, festas democráticas, ideias importantes na Nenção. E também, nós temos, o Partido Governo, a tarefa com o ensa, e também, nós temos que representar o MLO aqui, o Maxi Saiba, então, nós temos que fazer o direito de votos, e também, o Partido Governo, que nós temos que fazer o direito de votos, para que nós temos que fazer o direito de votos. E também, até a data, nós temos que ter fixo data, ou fulham fixo, até que, o Maio do Nicolai, e também, e também, isso é o nosso objetivo. E também, o que nós temos, ele é o partido, prize governo competentes, e para que, o Suro todo, o Suro Gl候 againstings, se facilita o mercado de votos. Então, o trabalho de votos, o povo que estão abraçada, e, nos posicionamos, o pessoal fazer! Ele é o kalau � önemli, Enquanto, Delegação Kissi Timor-Leste, bem, que se participam DE Games Tinnen, e a Camboza, Ramutu Kjetunulo Rezin, compostos de atletas, treinadores no Mosto Oficial Cira. Ter lista confirmada, o Cicel NTL, Federação Nbemaxe, participa e esse Games Tinane, compostos de futebol, bicicleta, atletismo, boxe, karatêdo, vôleibol praia, sepac tacrou no soft-tennis. Governo Rássic aloca o orçamento da Iha Conta Bancaria CDTL, Ramutu Kringualo Nulo Rezin, onde apoio participação Federação Sira Iha Seagames Tinane, Seagames Rássic se abertura Iha Loron Lima, Vulan Mayu, tol Loron Sanuloresinghitu, Vulan Mayu Tinane, Clementino Maya, Jemen.